Então, sejam todos bem-vindos para mais uma apresentação. Meu nome, para quem não me conhece, é Sharon Oliveira. Para quem não me conhece, eu acordo assim todos os dias. Quem me conhece pessoalmente não precisa falar nada, tá? Eu falo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sou nutricionista, tenho 27 anos e sou consultora de bem-estar da Doterra também. Fazem dois anos já que eu comecei a utilizar os produtos. Alguns meses que eu venho desenvolvido o negócio. E nesses dois anos eu pude aprender bastante e pude mudar muito a minha rotina. A qualidade que eu dei para a minha saúde, ela mudou bastante com o uso dos óleos essenciais. Como todos, no início eu tive meus erros, eu não sabia utilizar muito bem os produtos. E com o tempo, com a utilização, com o erro, com o acerto, com os estudos, eu consegui aprender um pouquinho mais sobre eles. Os óleos essenciais é um mundo bem grande, bem complexo para a gente aprender. É impossível a gente ter todas as informações. A gente vai aprendendo com o tempo e uns com os outros. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu aprendi nesse tempo. A Doterra, a empresa que nós representamos de óleos essenciais, ela é uma referência mundial quando a gente fala de óleo essencial. Nos Estados Unidos, ela chega a ocupar metade do mercado da aromaterapia. E falando com alguns conhecidos que residem nos Estados Unidos, a empresa tem uma reputação maravilhosa. E ela é muito respeitada. É uma empresa mais respeitada em questão de qualidade, de pureza e de eficácia dos produtos. E a missão dela é que todas as pessoas, elas tenham acesso aos óleos essenciais. Todas as pessoas tenham acesso a essas soluções, tenham uma farmacinha natural em casa para estar cuidando de si, estar cuidando da sua família também. Apesar de ser algo novo, os óleos essenciais não são produtos que vêm sendo usados apenas hoje. Os primeiros relatos deles datam de 13.500 anos antes de Cristo até. Tem vários registros da utilização deles na história, da eficácia deles também. E hoje, novamente, nós podemos ter acesso a essas joias da natureza nas nossas mãos. Então, óleo essencial para quem está vindo aqui pela primeira vez, gostaria de explicar para você. Quando eu ouvi sobre óleo essencial, foi um pouquinho complicado para mim entender o que era. Eu espero que eu possa te ajudar a entender mais de uma maneira mais simples. Então, óleo essencial é uma parte que tem na planta. É a parte da planta que faz ela ter o cheirinho característico e as propriedades terapêuticas características também. A planta não produz isso só para nos beneficiar, ela não produz isso por acaso. Ela produz para ela poder se defender no ambiente que ela está. poder atrair polinizadores, repelir insetos, repelir ameaças que possam colocar em risco a vida dela. E, automaticamente, então, ao nós consumirmos esses benefícios, essas plantas, nós acabamos aproveitando o benefício que elas têm para a nossa saúde, tanto física quanto emocional. Quando a gente fala de terapias à base das plantas, a terapia com óleo essencial é a terapia mais potente que nós temos disponível. Porque em uma pequena gotinha, a gente consegue uma concentração muito grande da planta. Como eu exemplifiquei aqui, uma gotinha do óleo de hortelã, por exemplo, equivale à propriedade terapêutica de 28 xícaras do chá. E um frasco de limão de 15 ml. Então, ele vai mais de 15 limões, limões sicilianos, que são aqueles grandes, né? Como esse limão amarelo que está exemplificado na foto. Ele é bem grande. Então, vai muita quantidade da planta para produzir o óleo essencial. Sendo assim, a gente usa esses olhinhos, essas gotinhas. Em pequenas quantidades, já temos um resultado muito interessante na nossa saúde. A gente pode utilizar de maneira tópica, de maneira aromática. E quando eu falo dos óleos específicos da Doterra, eu posso utilizar também de maneira interna. Ou seja, eu posso tomar esse óleo essencial. Dependendo do benefício que eu quero. Eles são considerados uma terapia holística. Eles tratam o ser humano como um todo. Então, esse óleo, ele não vai apenas dar um alívio físico para você. Ele vai também dar um alívio e dar um suporte muito bacana a nível emocional. Afinal, muitas doenças ou muitas dores, muitas situações que acabam refletindo no nosso físico têm uma origem em alguma situação emocional. Então, os óleos, eles cuidam de nós de uma maneira bem completa. Aqui falei um pouquinho mais sobre os óleos. Então, eles já estão presentes na nossa rotina, sem a gente saber. Já estão nos nossos cosméticos, nos produtos de limpeza. Em alguns alimentos industrializados, com outras funções, né? De dar o cheirinho característico, nos alimentos de dar o sabor. Mas esses que a Doterra, eu não digo que ela produz, porque ela faz um envase desse produto que a natureza já produziu. Mas esse produto que a Doterra traz para nós, ele tem esse foco, então, no nosso bem-estar, tanto físico quanto emocional também. Os óleos são retirados de plantas que vêm de várias partes do mundo. Cada lugar, cada cidade, cada país tem o seu próprio clima, seu próprio solo, sua umidade. Sendo assim, tornando situação favorável para o crescimento de plantas diferentes. E isso a Doterra, ela respeita. Então, ela vai buscar a planta no país onde ela teve a sua origem. Sendo assim, essa planta, ela vai ter muito mais potência e muito mais qualidade terapêutica também. A aromaterapia é uma ciência. Então, se nós formos procurar em plataforma médica, nós vamos encontrar embasamento científico para o uso dos óleos. Muitos hospitais já estão utilizando o óleo em sua rotina. Muitos famosos também estão utilizando os óleos essenciais cada vez mais. E até times de futebol, que no Brasil somos uma referência nessa modalidade. E os profissionais já estão utilizando os óleos essenciais em sua rotina. Então, é algo que daqui para frente, cada vez mais, nós vamos ouvir falar. E que privilégio poder trabalhar com isso, né? Poder fazer parte desse movimento que está levando mais saúde, através da natureza para as pessoas. Esses produtos, eles não têm a intenção de curar, de tratar, de prevenir qualquer doença ou situação médica. Isso aqui a gente tem que deixar bem claro, porque a gente não pode jamais prometer para uma pessoa que, ao ela utilizar o óleo, ela não vai desenvolver uma doença, ou aquela doença dela vai ser totalmente curada. A gente não pode prometer isso para uma pessoa. Cada corpo, ele vai funcionar de uma maneira. Então, a gente pode prometer o óleo essencial com a função que ele está aí, né? Para ser um suporte, ser um apoio, ser um colega, para potencializar qualquer outra terapia que a gente faça e dar um suporte para a nossa saúde. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com os termos, para a gente não acabar comprometendo o óleo essencial. Então, eu quero que vocês vão pensando. Se vocês estão aqui para aprender a fazer um protocolo para outras pessoas, ou se querem fazer para vocês mesmas, no caso que seja para vocês, eu quero que vocês vão pensando em quais necessidades vocês têm. Tanto no bem-estar físico, quanto no bem-estar emocional também. E se você está aqui para aprender, para dar um suporte para a sua equipe, então eu queria que você já tivesse em mente quais necessidades da sua equipe. Eu vou falar bem rapidamente sobre alguns olhos, e depois a gente vai falar sobre, eu vou dar algumas dicas de como eu faço para montar as rotinas, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão começando a usar os olhos. Quando eu falo de bem-estar físico, eu posso utilizar os olhos tanto de maneira interna, de maneira aromática e de maneira tópica. Quando eu falo de bem-estar emocional, a melhor via para a gente utilizar os olhos ainda é a maneira aromática. Então, é bem importante a gente lembrar dessas coisas também. Então, para a gente começar a utilizar os olhos, você que está chegando agora, que recém se cadastrou, está ali com uma lista enorme de pessoas para contatar e quer aprender, quer sentir seguro para poder instruir as pessoas de maneira correta. Então, quando a gente vai usar de maneira tópica os olhos essenciais, a orientação é a gente utilizar eles diluídos em algum óleo vegetal. Se você não quer muita complicação, usa então sempre um óleo vegetal. Tem situações que você não vai precisar, ok, mas é muito melhor você diluir todas as vezes que você for usar do que utilizar todas as vezes puro. Se você diluir sempre, você não vai errar. Agora, se alguns olhos você não diluir, você vai ter problema, vai ter desconforto. E se você indicar para uma pessoa, ela pode ter uma experiência ruim com alguns olhos. Então, se você é uma pessoa mais básica, quer aprender uma coisa só, usa sempre diluído, senão não vai ter erro. Então, tem uma tabelinha de diluição, mas basicamente seria ter as gotinhas de um óleo vegetal para uma gotinha de óleo essencial, que é uma diluição bem bacana. Quando for para bebezinho ou pessoas com pele muito sensível, a gente pode diluir um pouquinho mais. Então, a gente pode aplicar os olhos no pescoço, na fronte, nas têmporas, no peito, no abdômen, na sola dos pés, a gente pode colocar na água do banho, na água para deixar os pés imersos. E podemos fazer compressas também. Quando eu vou utilizar de maneira aromática, então, cuidando do meio emocional, eu posso utilizar através do difusor, que é a maneira mais segura, mais tranquila de utilizar os olhos essenciais. Ou eu também posso fazer uma inalação com uma conchinha, através das minhas mãos mesmo. E eu gosto bastante dessa técnica, que eu posso sentir o óleo de uma maneira bem profunda. Eu posso utilizar difusor pessoal também, na do Terra nós temos um bem lindo, que é um colar, que a gente pinga o óleozinho dentro, ele tem um feltro, a gente pode sentir aquele cheirinho no nosso dia a dia. A gente também pode improvisar o nosso difusor, né? A gente pode passar na nossa roupa o óleo essencial, a gente pode passar no cabelo. No meu carro eu coloquei uma pelúcia, que eu pingo o óleo essencial ali, que aí eu consigo ficar sentindo o cheirinho. Tem a maneira mais rústica, que a gente pode colocar o óleo essencial em um prendedor de roupa, aqueles bem básicos de madeira, colocar ali na saída do ar-condicionado. Tem várias maneiras para a gente estar inalando. Então, assim, eu gosto muito dessa maneira aromática, porque a gente vai estar ali vivendo a nossa vida, fazendo nossas coisas, e aproveitando os benefícios dos olhos. Quando eu vou usar internamente, então? Quando eu vou tomar o óleo essencial? Que cuidados que eu preciso ter? Então, eu não vou dar óleo essencial para criança menor de 12 anos, e de preferência eu vou ter feito alguma refeição, ou seja, eu não vou estar em jejum. Tem pessoas que toleram muito bem os olhos em jejum, outras acabam tendo desconforto. Então, para quem está começando, ou quer ser um pouquinho mais prático, sempre usa junto com alguma refeição, que aí não vai ter erro também. Podemos utilizar de maneira sublingual, diluído em água, e alguns olhos, especificamente, a gente tem que utilizar diluído em óleo vegetal, ou mel, ou com algum outro alimento, como é o caso da canela, do cravo e do orégano. Obrigatoriamente, eu tenho que usar eles diluídos. Não adianta eu colocar só eles na água, que eles vão me dar um desconforto também. Então, esses olhos mais quentes, a gente pode utilizar eles dentro da cápsula, ou sempre tomar diluído. A cápsula é uma maneira bem legal e bem segura também, até para as pessoas que não gostam muito de sabores fortes. Então, a gente pinga o olhinho na cápsula e consegue estar engolindo sem sentir tanto sabor. E a gente pode utilizar também em receitas e preparações. Não são todos os olhos que podem ser ingeridos, assim como não é toda planta que a gente pode comer, mas dentre os que são liberados para ingestão, se a gente tomar esses cuidados, vai ser muito tranquilo. Queria falar para vocês que os olhos essenciais são algo extremamente seguro, são uma terapia extremamente segura. É muito difícil alguém ter uma intoxicação com óleo essencial. Teria que usar uma dose muito absurda, usar vidros e vidros, para poder ter alguma reação muito grave. Então, dentro das terapias, apesar de ela ser bem concentrada, é uma terapia muito tranquila que a gente está utilizando na nossa rotina, está indicando para as pessoas também, se a gente tem o básico de informações. Então, não tenha medo de usar o olho essencial. Sigam essas rotininhas aqui, esses cuidados, que vai dar tudo certo, vocês vão poder melhorar muito, tanto a vida de vocês, quanto a vida das pessoas que vocês estão indicando também. Comecem sempre ali com uma gotinha, várias vezes por dia, não precisa começar com uma dose muito grande. É importante a pessoa ter um primeiro contato, para ver como é que o corpo dela vai reagir com aquele óleo essencial. Então, começa devagarzinho, ele já vai ter um efeito bem bacana. Então, vou falar rapidamente sobre alguns efeitos dos olhos. Então, temos o lavanda, que é um óleo muito calmante, tanto a nível físico quanto emocional. Então, se você tem muita dificuldade para dormir, você tem muita ansiedade, você fica muito nervoso, está num quadro mais depressivo, utiliza a lavanda, que ela vai te ajudar bastante, vai dar aquela tranquilidade, aquela calma, aquela sensação como um abraço, como alguém te consolando. E no nível físico, ela também é muito calmante para a pele. Então, ela ajuda muito na cicatrização, ela ajuda a estimular o colágeno, ela ajuda a aliviar dores, como cólicas, como machucadinhos. E ela é muito boa também para a irritação nos olhos. A gente não pode aplicar dentro do óleo, a gente aplica longe, na linha da sobrancelha, mas é um dos que a gente pode utilizar para isso. Esse é um dos olhos mais suaves que nós temos. Às vezes, o bebezinho, até o idoso, pode utilizar ele bem tranquilamente. Aqui é o resultado de uma pessoa com urticária. Ela tinha essas bolhas vermelhas, que estão na foto à esquerda, no braço, na barriga, nas pernas. E dois dias depois que ela começou a utilizar o lavanda sublingual, ela já teve esse resultado, que o braço dela ficou limpinho, limpinho daquelas irritações que ela estava sentindo. em apenas dois dias. Eu disse para ela tomar uma gotinha de manhã e uma gotinha à noite. E ela já teve esse resultado. Depois nós temos o peppermint, que também é extremamente versátil. Ele é um óleo mais revigorante, então se está lavando, ela vai te acalmar, te relaxar. O peppermint vai te deixar mais acordado, mais energizado, mais concentrado. Não quer dizer que ele vai te deixar agitado. Ele vai te deixar tranquilo, mas ativo. Então, a gente pode utilizar no começo do nosso dia, em momentos que a gente está com a energia um pouquinho mais baixa. Às vezes, depois do almoço, a gente tem, quando tem uma agenda cheia ainda e precisa de uma energia a mais, ele vai ser um suporte bem bacana. Ele é muito bom para dar um suporte ao nosso sistema digestivo e ao nosso sistema respiratório também. Por ele ser refrescante, ele ajuda a reduzir a febre e as ondas de calor provocadas pela menopausa. Ele é um óleo muito bom para a ansiedade, então, para quem tem vícios ou quem está no processo de perda de peso, ele é bem bacana. Esse é um óleo que a gente tem que tomar cuidado com quem é hipertenso. A lavanda, ela já tem o efeito contrário desse, ela é mais calmante e ela acaba reduzindo a pressão. Esse óleo de hortelã-pimenta, ele já pode aumentar a pressão, então, a gente tem que tomar cuidado. Esse também vem sendo utilizado pelos atletas. A gente teve na convenção agora a Sheila Cassa, a nossa atleta do vôlei, falando da utilização dele, de como ele é o óleo da sorte, da seleção que ela atua, porque ele é muito bom como um vasodilatador, ele melhora muito o desempenho esportivo. E se você não é atleta e você tem a sua rotina de exercício, coloca o pepper mint antes de começar o teu treino, que você vai ver a melhora que você vai ter. Vai conseguir render bem mais, chegar mais rápido no teu objetivo. Depois temos o limão siciliano, que é um óleo muito desintoxicante, purificante, desengordurante, diurético. Um óleo tudo de bom aí, que todas as pessoas podem utilizar. Se tivesse só um óleozinho para todo mundo, eu diria que é o limão siciliano. Ele ajuda muito a melhorar o humor, melhorar a concentração e ele dá muito ânimo também. É um óleo maravilhoso para quem se sente mais triste. Ele também ajuda a controlar a pressão arterial, dá um suporte para o tratamento de pedra nos rins, gordura no fígado, pedra na vesícula. A gente pode utilizar ele na cozinha, ele fica uma delícia nas carnes, na salada. E ele também pode ser utilizado na nossa limpeza diária da nossa casa, por ele ser um antisséptico, um desengordurante, um purificante também. Depois nós temos o frankincense, que é o rei dos óleos essenciais, que ele tem várias propriedades, tanto a nível físico quanto emocional também. Se você não sabe qual óleo utilizar, utiliza o frankincense, que você não vai errar também. Esse é um óleo que a gente precisa ter em casa. Ele vem em alguns kits, porque realmente esse é um óleo muito nobre e muito importante na nossa rotina. Temos o on-guard, nosso mix para imunidade. Queremos muito na imunidade agora, precisamos mais do que nunca. E o on-guard, ele vai fortalecer nosso sistema imunológico. Ele é um ótimo antioxidante, ele vai dar a proteção que a nossa família precisa. Além disso, entre várias propriedades dele, eu gosto muito da propriedade dele, de ajudar a controlar o nível de glicose no nosso sangue. Então, se você tem problema com diadete, ou você gosta muito de doce, ou tem alguma tendência familiar a desenvolver isso, utiliza o on-guard na sua rotina, que vai ser bem bacana. Outro óleo muito legal é o blend por controle de peso, para emagrecimento. Agora a gente está bem pertinho do verão. As pessoas, elas acabam tendo uma procura bem maior por produtos que ajudem nessa questão, nessa época. E a gente tem uma solução bem segura, bem tranquila e bem eficiente também. Então, a gente pode utilizar ele para cuidar da ansiedade, da compulsão alimentar. Ele também é um calmante, ele é muito relaxante e ele vai regular o apetite, vai ser um termogênico, vai ajudar ele a equilibrar colesterol, triglicerídeo, essas questões que acabam vindo com o aumento de peso. Ele é também um diurético e antioxidante. E esse aqui, quem é hipertenso também precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os recursos que nós temos para a gente começar a montar os nossos protocolos. Então, você não precisa ser uma terapeuta, você não precisa saber tudo de óleo essencial para começar a indicar para as pessoas, a compartilhar suas experiências, até para começar a encarar a doa terra como um negócio. O que é que você precisa ter? Você precisa ter um guia, você precisa ter um livro, precisa ter algum material que vai te dar o suporte que você precisa. Nem os médicos, nem eu como nutricionista, nem nenhum profissional da saúde, ele precisa saber todas as coisas de cor. O que é que você precisa ter? Você precisa ter um bom recurso. Então, eu trouxe alguns aqui que eu gosto bastante. Eu gosto muito do livro Fundamentos Essenciais. Eu sugiro muito ele para quem está começando. Temos ele em PDF também. Também tem o livro da Marisette, uma das pessoas responsáveis por trazer a doa terra aqui para o Brasil. muito entendida sobre os olhos essenciais e ela dá um foco para os olhos da doa terra também. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de olho essencial, é uma coisa. Quando a gente fala de olho essencial da doa terra, eles têm um diferencial. Então, procurem materiais que falem dos olhos da doa terra que vão dar um suporte melhor para você. Tem o Fundamentos Essenciais de Bolso também, que é o Guia de Referência Rápida, bem bacana. Temos no site da doa terra o Guia Viva, que vai nos dar um suporte bem bom também sobre os olhos. Temos o livreto Soluções Naturais, que a gente também acha tudo isso aqui dentro do site. E temos muitos materiais, temos grupos onde a gente pode trocar informação. Então, o que você precisa ter? Eu te sugiro ter um livro, nem que seja um PDF no seu celular, e ter materiais básicos para te começar a aprender sobre os benefícios dos olhos. Não tem como você aprender tudo, você nem precisa, mas você vai se sentir mais seguro tendo um recurso desses para te ajudar. Lembra também de chamar aquela pessoa que te convidou para a doa terra, ou coloca ela para trabalhar, né? Se você tem dúvida, recorre a ela, mas é importante você procurar ser autossuficiente nessa questão. Mas se você está com dúvida, não faça uma pesquisa errada, pede ajuda, que vai ter pessoas aqui bem dispostas para estar te ajudando. Então, algumas dicas para começar a montar um protocolo. Então, você tem que estabelecer prioridades. Às vezes, as pessoas vão ter muitas situações e não tem como tratar tudo junto, né? Então, é importante estabelecer uma prioridade. O que naquele momento é mais importante para a pessoa? Depois, a gente tem que buscar entender, através da conversa com a pessoa, a raiz do problema dela. Se ela tem muitas condições, por que ela está tendo aquilo? Qual seria o ponto que desequilibrou para estar desencadeando todas as outras situações? Depois, a gente tem que buscar conhecer o básico, conhecer um pouquinho do óleo essencial. Cada óleo essencial, como se fosse um amigo, né? Que a gente conhece, a gente conhece um pouquinho das características dele, como é que ele age. Sendo assim, a gente vai conseguindo montar uma rotina também. A gente tem que verificar o estado de saúde da pessoa. Então, a gente tem que perguntar para ela, ou se a gente já conhece, saber que doenças que ela tem, que coisas que ela já teve, como que é a condição de vida dela, tanto financeira quanto em questão de tempo, como que ela trabalha, como que a gente pode inserir o óleo essencial sem ser invasivo na vida dela. Quais os gostos pessoais dela também? É muito importante nós escutarmos a pessoa. Às vezes, numa apresentação, a gente fala, 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 mas é bem importante a gente escutar, deixar a pessoa falar o que está incomodando ela. Ela te recebeu por algum motivo, alguma coisa ela quer melhorar na vida dela, então a gente tem que escutar. Outra coisa é procurar soluções dentro dos olhos que a pessoa já tem. E também falar de outros olhos que vão poder ajudar ela naquela situação. Então, é ver com ela o que ela já tem, faz ela usar aquilo. Às vezes, ela não está usando nem os olhos que ela já tem em casa e a gente está lá indicando outras para ela comprar. Então, ela não vai estar tendo aquele benefício que ela poderia ter e vai chegar o momento que ela vai acabar desistindo de utilizar, né? Então, vê os olhos que ela já tem. Com poucos olhos, a gente consegue lidar com várias situações diferentes, então vamos aproveitar isso. É muito importante a gente ser claro e específico também quanto às pessoas. Todo mundo aqui lembra como foi o seu começo na Doterra, a não ser que alguém já era uma terapeuta, para a maioria das pessoas isso foi novidade. Então, a gente tem que deixar bem claro o quanto que ela usa, de que maneira que ela usa, em que horário que ela vai usar. Porque a gente vai fazer a apresentação, a gente fala de vários olhos, a gente sai da casa da pessoa, a pessoa vai lembrar muito pouco, senão nada do que a gente falou. Ou ela vai lembrar que os olhos servem para muita coisa, mas ela ainda não vai conseguir associar um olho a um benefício. E isso a gente tem que ajudar ela. Então, vamos montar um protocolo aqui. Eu gostaria de um voluntário aqui da sala, para que eu pudesse utilizar de exemplo aqui. Quem se prontifica? Quem se prontifica é ser meu voluntário aqui, para me exemplificar como é que eu faço, como é que eu monto a rotina. Eu? Mônica, Mônica vai ser minha voluntária, então. Então, Mônica, vamos começar por essa parte aqui. Me diz três coisas que você gostaria de sentir menos na tua vida. Ansiedade. Tá. O que mais? Vamos ver. Eu estou com um problema de bursite no quadril. Então, eu sinto muita dor na minha perna. Eu fiz um mix de olhos, mas vamos ver se ficou parecido com o que você vai montar aí para mim. Tá. Então, a ansiedade, a bursite, que está te incomodando mais agora, que queria sentir menos dor. E a terceira coisa? É, vamos pensar aqui. Estresse. Muito estresse. Então, a Mônica, ela quer sentir menos ansiedade, menos dor e menos estresse. Vou organizar aqui. Tá. Agora, o que é que tu gostaria de sentir mais, Mônica? Ah, é, boas energias, mais disposição, menos sono. Então, boas energias, disposição. É, no lugar do estresse, ali, dá até para trocar e colocar, é, sono, eu sinto muito sono durante o dia. Tá. Sono, cansaço. Na verdade, acho que a ansiedade, é, o sono e o cansaço, porque eu acho que, na verdade, é, a ansiedade vem de acordo com o estresse, né? Uma coisa vai ligando a outra, né? É. O que mais você gostaria de sentir mais? Boas energias, disposição. Deixa eu pensar aqui, o que a gente poderia colocar. É, no caso, assim, a disposição seria para fazer atividade física, né? Alegria. Tá. O que mais tu gostaria de sentir no teu dia? Motivação. Beleza. Então, essas respostas aqui, que a Mônica deu, são coisas que a gente vai encontrar com bastante frequência, tá? Muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, estão muito cansadas, sentindo muita dor, e estão precisando sentir mais alegria no seu dia a dia. Então, eu já sei o que é prioridade aqui para a Mônica. Então, você precisa saber o que é prioridade para a pessoa nova que está tendo acesso aos olhos. Então, aqui embaixo, a gente faz um quadrinho, então. Agora, a gente já sabe as prioridades, e a gente vai começar a colocar os olhos na rotina da Mônica. Então, para a ansiedade, aqui que a Mônica sente, os olhos que eu colocaria. O lavanda. Eu colocaria também o frankincense. E eu colocaria o balance. Mônica, você tem um dos kits da Daterra? Eu tenho. Já faço um do lavanda há algum tempo. E hoje eu comecei a usar o frankincense. E o balance eu ainda não tenho. Tá. Então, nesses novos kits de adesão que a pessoa adquiriu, o balance já vai estar incluído. Então, esses três olhos aqui já vão estar dentro dos olhos, dos primeiros olhos que a pessoa normalmente ela vai ter, quando ela entra na empresa. Então, que maneira que eu vou utilizar? Quando eu quero trabalhar o meu emocional, eu vou utilizar principalmente de maneira aromática. E também posso utilizar de maneira tópica, nos pontos que ela vai ter uma pulsação maior, como no pulso, abaixo das orelhas, também na região do pescoço. Então, para a ansiedade, eu colocaria esses olhos aqui. Tem uma infinidade de olhos. Eu coloquei os que vieram, os mais versáteis, né? Que eu tenho certeza que ela vai ter. Já vão ter esse efeito. Depois, vamos, então, para a questão da dor. Da dor que ela está tendo. Então, para a dor, eu sei que é muito bom o Deep Blue. Eu sei que o óleo de Copaíba também é muito bom. E o frankincense. Se eu tenho dúvida, eu posso recorrer ao meu livro, ao meu guia, o Soluções Naturais, que lá vai me dar mais dicas ainda de utilização. Mas, nesse caso aqui, são situações que eu já indiquei antes, então eu já sei qual é que eu vou colocar. Se eu tiver dúvida, eu recorro para o meu guia. Então, para a dor, eu vou dizer para ela utilizar o Copaíba e o frankincense de maneira interna. E o Copaíba, o frankincense e o Deep Blue de maneira tópica. Isso que eu vou indicar para a mãe. Para a questão dela sentir mais energia durante o dia dela, que aí já vai reduzir o sono, o cansaço, vai dar mais alegria e mais motivação. Então, eu vou resumir aqui colocando como mais disposição. Então, eu indicaria para ela o Peppermint. Indicaria o Tangerina. E indicaria o Blend Motivate. São óleos que eu indicaria para ela. Então, aqui tem óleos que ela já tem, por causa do kit dela. E tem óleos também que eu vou estar sugerindo, para que ela possa lembrar deles quando ela for adquirir outros óleos. Então, esses aqui também eu vou dizer para ela utilizar de maneira aromática. Então, esses aqui eu começaria indicando para a Mônica. Mônica, você tem pressão alta? Mônica, você está aí ainda? Cadê a nossa cobaia? Sumiu. Não acredito que ela saiu. Mas, então, seguindo no exemplo dela aqui, eu tenho que verificar se ela tem pressão alta. Porque, para mim, indicar o Peppermint para ela, eu tenho que ter essa segurança. Se ela tiver pressão alta, eu vou focar apenas nos óleos cíclicos. Então, no momento que eu já sei que essas são as prioridades da Mônica, eu vou fazer um novo quadrinho aqui. E eu vou organizar para a Mônica, então. Agora que ela sabe quais os óleos, ela vai ter uma prioridade. De que maneira que ela vai utilizar na rotina. Que olhos que ela vai utilizar de manhã. Que olhos que ela vai utilizar de noite. Que olhos que ela vai utilizar à tarde. Então, aqui pela manhã. O que eu vou sugerir para ela? Para ela inalar, então, o Peppermint. Com licença, Cheryl. Oi? A Mônica teve um problema com o celular dela. Mas ela já atorce. Tá bom, então. Então, eu diria para a Mônica de manhã inalar o Peppermint. Voltei. Acabou. Meu celular desligou aqui. Agora consigo ligar. Achei que você não tinha gostado das minhas sugestões aqui. Não. Acabou de ser imprevisto aqui. Agora consegui conectar de novo. Não, tranquilo. Então, eu estou montando aqui uma rotina para o teu dia a dia. Aqui, olha. O que é que tu vai usar de manhã, de tarde e à noite. Tá. Então, aqui eu diria para pela manhã tu utilizar o Peppermint. E mais o Tangerina. E intercalar com o Motivate. Aí eu diria para te tomar o blend para dores. Então, eu diria para te tomar em uma cápsula. Como são vários óleos para te tomar em uma cápsula. O Copaíba. E o Frankincense. Ali na inalação eu colocaria também o Balance. Não, o Balance vamos colocar para você passar. Desculpa. Então, uso tópico. Eu colocaria o Balance. Então, para te passar nos pontos de pulsação. Para te manter equilibrada durante o teu dia. Aí, à tarde, depois do almoço, eu repetiria para você... Para você aquela inalação. E repetiria para você utilizar novamente o Balance. E à noite, então, eu colocaria para você inalar o Lavanda. Mais o Frankincense. E aplicar, então... O Balance, novamente, na sola dos pés. E aplicar, então, o Deep Blue. Nas regiões que você está com dor. Eu montaria, assim, o protocolo para a Mônica. Eu teria que ter outras informações para deixar ele ainda mais específico. Eu precisaria saber no que a Mônica trabalha. Como que são os horários dela. Se ela trabalha de dia. Se ela trabalha de noite. Que momentos do dia que ela sente uma necessidade maior. De ter ou disposição ou sentir menos cansaço também. Mas aqui é uma rotina mais basiquinha. Que ela já poderia começar a seguir. Para ter aqueles benefícios que ela estava precisando. Então, eu gosto de montar os protocolos assim. Ouvir a pessoa, saber o que ela tem. Saber se ela tem alguma restrição. Eu tinha perguntado aqui, quando você saiu, Mônica. Se você tem pressão alta. Não. A minha pressão é baixa. Inclusive, após o almoço. Se eu como uma alface. Assim, ela fica bem baixinha. Ela é 10 por 6. Ah, sim. Bem baixinha mesmo. Então, o lavanda, eu colocaria apenas realmente no difusor para você. Porque se você utilizar de maneira atópica ou até interna. Ele pode reduzir um pouquinho mais a sua pressão. E se você tivesse a pressão alta. Eu não usaria o paper mint. Eu utilizaria outros óleos que vão te dar energia também. E não vão alterar a sua pressão arterial. Certo. Eu achei muito bom o protocolo que você montou. e achei, assim, bem interessante. Que bom. Obrigada, Mônica. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre algum dos pontos aqui da montagem do protocolo. Eu tenho uma pergunta, Sharon. É a Clessy. Posso falar? Pode. Ali, ó. Quando você indicou tomar na cápsula Copaíba e o francês, eu só posso tomar na cápsula ou eu posso tomar ele diluído na água? Pode tomar diluído na água, sim. Porque eu tomo diluído na água. Ou até mesmo Copaíba pura que eu adoro. Sim, esses são óleos que dá para utilizar até embaixo da língua, bem tranquilo. Se fosse um canela, um cravo ou um orégano, daí terei que ser obrigatoriamente na cápsula. Eu gosto da cápsula pela questão da praticidade. Tu abre ela, bota quantas gotas tu quer, dos olhos que tu quer, faz aquela... Como eu uso há mais tempo, eu coloco vários e eu acho mais prático. Mas se for os óleos próprios para tomar e que não sejam quentes, sem problema nenhum. Quero? Obrigada. Pode falar. No caso do uso ali, né? Na forma tópica ali, que é no caso a lavanda, o francês. Ali, na hora de fazer, eu uso ele com óleo correador ou posso usar ele puro? O que você orienta? Se você não tem uma pele sensível, tu pode usar ele puro. Mas se você está aprendendo agora, se você não quer arriscar, se você não consegue decorar quais olhos você pode usar, diluído ou não, utiliza sempre diluído, que não vai ter erro. Tá. No caso do óleo carreador, se a pessoa acha que dá para usar ele puro, pode usar ele puro. Não é necessário usar o óleo carreador? Ou tem algum óleo específico que é, essencialmente, ele potencializa com o óleo carreador? Todos os óleos potencializam com o óleo carreador. Porque quando a gente fala de diluição com óleo vegetal, é diferente de uma diluição normal. Porque aqui a gente não está diminuindo a eficácia dos óleos. Pelo contrário, a gente está protegendo a eficácia deles. Porque os óleos, eles são voláteis, então eles evaporam rápido. Mas se você coloca com o óleo vegetal, a pele vai acabar absorvendo melhor e o óleo vai ficar... Digamos que ele vai ficar mais tempo agindo junto com o óleo vegetal. Entendi. Sharon, só uma pergunta. Sim. Quantas gotas você sugere para ela estar tomando aí na cápsula? Se ela é uma pessoa que está começando e ela tem essa questão da dor, eu sugeriria duas gotas de cada. Duas de cada, né? Isso. Não, era isso mesmo que eu estava pensando, então. Obrigada. Imagina. Sharon, nunca utilizar mais que duas gotas, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma reação diferente, pode dar algum tipo assim, de repente, ser um óleo um pouco mais forte, ela... Não sei. Isso é uma coisa bem progressiva, assim. Se eu estivesse começando a utilizar hoje o óleo essencial, eu usaria essa quantidade. Eu não usaria ali 10, 8 gotas, se eu estivesse começando. Mas a segurança deles é muito grande. Eu posso tomar até umas 20, 30 gotas sem problema nenhum. Só que com pouca quantidade eu já vou ter o benefício e eu vou ver como é que o meu corpo funciona. Outra dica também para quem está começando, eu sugiro até utilizar um óleo de cada vez. Por mais que tenham, que tenha essas sinergias, comece utilizando um de cada vez. E vê como é que tu reage. Porque é importante você conhecer o teu corpo com cada óleo essencial. Que sensação que ele te dá, que reação que ele te dá. Mas aí, quando você for ficando mais experiente, for utilizando com mais frequência, daí vai inovando mais. Entendi. Essas rotinas com os óleos essenciais, elas não são fixas também. Elas não precisam ser, você não precisa acertar tudo aqui. Toda essa experiência é para você ver como é que a pessoa vai reagir. Assim como no meu consultório, eu faço o primeiro planejamento alimentar e eu vou ter que ver, a pessoa vai ter que fazer para a gente testar se está dando certo para ela ou não. Então, a rotina a gente vai estar sempre alterando com os óleos essenciais. Não precisa ser nada definitivo. Aqui seria apenas um começo. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Sharon? Sim? É o Tercísio. É o seguinte, viu? Aquele esqueminha ali que você fez, é muito útil, eu achei fantástico. Eu queria saber se você vai deixar isso aí no grupo ou vai deixar depois disponibilizado essa apresentação. É, eu estou gravando ela e eu posso deixar os slides sim. Não com o exemplo aqui da colega, né? Mas só com os slides vazios para vocês... Sim, pode ser em branco, né? Toda coisa, isso. Mas, ó, nesse Guia Viva, vocês têm um protocolo exatamente assim. O Guia Viva, ele vem com todos os cadastros, ele vem naquele envelope de boas-vindas. Então, ali ele vai ter essa parte da avaliação de bem-estar. Então, você vai colocar as três prioridades de bem-estar que a pessoa tem, as soluções naturais que você vai colocar, ou seja, os óleos essenciais que você indicaria para cada coisa. E embaixo tem ali a rotina da manhã, à tarde e à noite, que você vai ajudar ela a organizar. Não tinha visto. Esse material, às vezes, a gente acaba não mexendo muito nos materiais que a gente tem, mas já tem bastante coisa pronta, justamente para nos ajudar. Porque a pessoa, ela pega o kit e ela não vai saber fazer isso sozinha no primeiro momento, né? Muito difícil ela vai saber organizar. Ou ela vai esquecer o que ela toma, o que ela passa, o que ela inala. Então, é importante a gente ter esse cuidado. A gente pode preparar essa parte até a lápis para a pessoa, para a gente poder fazer as alterações conforme a necessidade dela. Não precisa ser um protocolo definitivo, né? Vai ser tudo um teste. Muito obrigado. De nada. Outras dicas que eu queria deixar para vocês. Falar um pouquinho. Então, depois que a pessoa já conhece os olhos, é bem importante a gente usar as sinergias para que a pessoa, ela possa realmente utilizar aqueles olhos que ela tem na casa dela. Às vezes, a pessoa tem lá 10, 12, 20 olhos e ela está com aqueles produtos parados. Então, a gente já pode apresentar as sinergias para ela estar utilizando mais, para ela sentir que aquele investimento dela realmente está sendo benéfico, né? Outra coisa é acrescentar os olhos nos nossos cuidados pessoais. Então, hoje não vai ser o momento, mas a gente vai aprender em outras lives a preparar o nosso desodorante, preparar o nosso perfume, preparar o nosso creme hidratante. E a gente pode acrescentar os olhos essenciais nesses produtos que a pessoa já vai utilizar. Porque assim, ela vai estar já dentro da rotina dela e ela ainda vai estar absorvendo, então, os benefícios terapêuticos dos olhos. A gente pode utilizar também os olhos na nossa água e nas receitas. Então, na água, eu gosto sempre de variar o óleo essencial. Um dia eu coloco limão, outro dia eu coloco grepe-frute, outro dia eu coloco hortelã. E assim, eu vou variando, ou até coloco mais de um junto, para mim ter vários benefícios para a minha saúde. A gente pode utilizar muito difusor também. Eu gosto de fazer muita sinergia no difusor. Assim, a gente pode experimentar sensações diferentes, ter benefícios diferentes também. E uma coisa bem importante é colocar o óleo essencial dentro da realidade da pessoa também. Quando eu falo realidade, eu falo sobre quão acostumada essa pessoa está a separar um tempo para cuidar dela. Tem pessoas que acordam e têm uma rotina muito rápida que fazem apenas o básico. Então, para uma pessoa que é muito prática, ou que tem muito pouco tempo, eu tenho que pensar em uma maneira para não complicar muito a rotina dela. Se ela tiver que pegar quatro, cinco tipos de óleo diferentes, fazer uma sinergia para usar de manhã, provavelmente ela não vai fazer isso. Então, eu vou orientá-la de outra maneira. De repente, ela vai preparar um rolou, com a sinergia já prontinha, ou utilizar apenas um óleo que vai cobrir os benefícios que ela está precisando. Se é uma pessoa que já é mais cuidadosa, já tem mais tempo, então eu posso me atrever um pouquinho mais. Mas sempre colocar dentro da realidade da pessoa. Como montar a sinergia, né? Está aqui como montar a sinergia. E sempre procurar simplificar. Isso aqui é prático. O que é complicado, a gente não consegue seguir por muito tempo. Então, principalmente para quem está começando, procurem a maneira mais simples que o óleo essencial vai beneficiar aquela pessoa. Se é no difusor, então ensina ela a usar o difusor. Se é por sinergia, ensina ela a fazer a sinergia. Esse que é o diferencial do nosso trabalho. Por isso que o óleo essencial a gente não vai encontrar na farmácia. Porque o trabalho não é só você vender o produto. O trabalho é você dar todo o apoio que a pessoa vai precisar para utilizar o produto da melhor maneira. Então, nós somos consultores de bem-estar. Então, a gente vai ter que sempre dar o apoio para a pessoa. Ela tem que saber que se ela tiver uma dúvida, ela vai procurar você, que você vai poder ajudar. E se você não puder ajudar, enfim, ela vai dar um jeito de levar a informação até você. Não precisa saber tudo, como eu falei no início. Você pode ter recursos que vão te ajudar para isso. Eu estudo há dois anos os olhos, eu não sei tudo. Então, eu vou de saber tudo ainda. Mas eu tenho meus recursos. Eu sei onde encontrar a informação no momento que eu preciso. Então, isso é bem importante quando vocês estão querendo desenvolver isso como trabalho. Vocês vão aumentar a rede de contatos, vão levar os olhos a muitas pessoas. Então, vocês vão precisar desse recurso. E utilizem os guias prontos da empresa já. Não precisa a gente criar muita coisa. A empresa já tem tudo prontinho, tudo bem mastigadinho para nos ajudar no nosso trabalho. É só a gente ir lá no site, baixar os materiais, ler eles, que realmente a gente vai se beneficiar bastante também. O Sharon? Sim? Hoje, uma cliente me perguntou assim. Se ela poderia estar utilizando o óleo essencial num produto que ela já faz, por exemplo, o tratamento de pele. Um produto cosmético que é utilizado para o tratamento de pele. ele vai ácido hialurônico e, na verdade, é aquele creme que é um lançamento do Boticário, Botique e tal, e ela queria saber se ela poderia estar misturando esse óleo essencial, um óleo essencial, nesse produto. Aí eu fiquei na dúvida por ele conter o ácido hialurônico, se haveria algum problema ou não. Porque eu vi que poderia a gente estar utilizando o óleo de lavanda, né? Que eu achei bem interessante. E aí, o dela, se eu não me engano, eu não me lembro agora qual era o óleo que ela estava me... Não sei se é o líbano, acho que é o líbano. Não me recordo. Qual que era o óleo, mas enfim... Gerânio, gerânio. Mas, enfim, ela pediu se poderia utilizar o gerânio junto com esse produto que ela vai fazer o tratamento facial dela. Tem algum problema? Olha, geralmente, os óleos, eles são um colega muito legal. Então, eles acabam potencializando o trabalho dos outros produtos e eles, geralmente, não têm uma reação. Tipo, eles não vão interferir naquele produto, né? Então, eu diria, sim, que ela pode utilizar junto. Só se o creme hidratante, ele tiver uma embalagem de plástico, eu não aconselho ela a colocar dentro da embalagem. Então, ela pode colocar a gotinha no creme apenas na hora que ela for aplicar. Vai colocar no rosto. Muito bom. Uma dica também é quando a gente vai utilizar os óleos no shampoo, eu gosto de utilizar vários, fazer uma sinergia. Então, o que eu faço? O shampoo, ele tem a embalagem de plástico. Então, eu deixo a sinergia pronta em um vidrinho vazio de óleo essencial. Sempre guardem os vidrinhos vazios que vocês vão utilizar eles bastante, tá? Então, eu deixo a misturinha pronta no vidrinho e deixo o meu vidrinho lá no banheiro perto do meu shampoo. Então, no momento que eu vou aplicar, eu coloco o shampoo na minha mão e pingo a gotinha direto na minha mão, já com a sinergia que eu quero. Então, fica mais prático. Eu posso ver como é que o meu cabelo vai reagir, se vai reagir bem, se não vai. Se eu colocasse a mistura no meu shampoo todo, por exemplo, e não desse muito certo no meu cabelo, eu ia comprometer todo o produto. Além de estar colocando em uma embalagem inapropriada. Então, nesses casos, eu sempre indico pingar a gotinha no momento da aplicação. Mas isso é muito bom, porque ela já tem esse costume de cuidar do rosto, então ela já pode acrescentar o óleo essencial na rotina que ela tem. É, então. Eu fiquei na dúvida se poderia, né? Mas eu já tinha visto que dava pra usar o lavanda e eu achei, assim, bem bacana. E aí ela me perguntou como é uma linha que é nova e vai ácido e alurônico, eu fiquei sem ter certeza da resposta pra ela. Mas agora já vou poder afirmar. Eu não entendo muito de pele, mas o ácido alurônico ele é um hidratante, né? O lavanda também tem essa propriedade, então vai ficar no mesmo sentido. Uma coisa importante também é a gente fazer as pessoas entenderem que esse óleo tem uma pureza e uma qualidade muito grande. Então, às vezes, não vale a pena misturar ele com um produto que não tenha uma boa qualidade também. Que a gente vai estar desperdiçando esse óleo essencial tão puro, né? Que nem colocar o óleo essencial em um difusor que vai queimar ele e que vai retirar as propriedades terapêuticas. Então, a gente tem que falar isso pras pessoas também. É, aquele difusor que é utilizado na tomada, muitas pessoas me perguntam se podem utilizar nele. Diz que não, que o certo é utilizar naquele difusor que vai com água e tem um tipo específico de difusor, né? A ser utilizado. É, eu falo pro pessoal, olha, esse difusor, ele vai aquecer o óleo, então ele vai ficar só com o cheirinho, ele não vai ter as propriedades terapêuticas. Então, só pra você pegar um óleo essencial com essa qualidade e tirar as propriedades terapêuticas dele, então não vale a pena, né? Se a tua ideia é ter só um cheirinho, não precisa ser um óleo essencial. Pode ser uma essência, pode ser alguma outra coisa. Porque senão ela vai esperar, né? O benefício que a gente propôs, só que ela vai estar usando de maneira inadequada. Então, a gente tem que alertar ela. Esperam? Sim. Quais os óleos que você coloca pro shampoo? Ah, eu coloco um monte. Eu gosto muito do Ilang-Ilang, do Vetiver, alecrim sempre, lavanda e o cedro. Eu gosto muito também. Geralmente eu boto esses. E o Peppermint, se a pessoa tem um cabelo oleoso, seria ideal? Pra cabelo oleoso, são bons os óleos cítricos. O limão, o tangerina. O Peppermint, ele é muito bom pra estimular o crescimento. Hum, que interessante. Então, pra quem tem queda, pode colocar o Peppermint, pode colocar o Melaleuca, o Alecrim, o Ilang-Ilang também são óleos bem bons pra isso. Eu, o meu preferido é o Ilang-Ilang, porque ele estimula o crescimento e ele também faz a hidratação. O Alecrim, por exemplo, eu sinto que ele estimula o crescimento, mas deixa o cabelo um pouquinho mais ressecado. Então, eu gosto de misturar. O Ilang-Ilang é muito bom pra pele, né? Sim, é maravilhoso. Alguém tem mais alguma dúvida? Te dá uma olhadinha no chat e comentar. Poxa, Aaron, enquanto olha lá, vou te perguntar. A gente tendo já o shampoo do Terra, é válido colocar esses óleos no próprio shampoo do Terra ou ele já é completo? Ele já tem os óleos pra equilibrar a oleosidade do couro cabeludo. Ele é bem completinho já, mas eu gosto de a gente colocar um pouco mais. Ah, tu coloca no próprio shampoo do Terra. Isso. Mas só o shampoo do Terra sem os óleos é um espetáculo também, né? É que aí eu coloco os óleos específicos pro que eu quero. Sim, eu já uso há bastante tempo. Então, se uma pessoa do meu grupo se interessou pra crescimento de cabelo, eu posso indicar, então, já o shampoo e esse complemento com os óleos, então. Isso. Porque o shampoo e o condicionador, eles são mais neutros. Então, eles foram feitos pra dar certo em todos os tipos de cabelo. Se você tem uma necessidade mais específica, então coloca óleo específico. Entendi. Obrigado. Quero? Mas o frasco do shampoo é plástico? Sim. Por isso que eu coloco no vidrinho do... No vidrinho. Eu não coloco no plástico mais. A gente, eu colocava Sharon. Desculpa perguntar. Você, na minha iniciação, você me ajudou muito com a sua apresentação. Não sei se é no PowerPoint ou no que que é. Falando sobre o lavanda, igual você mostrou hoje, eu já tinha participado e eu printei tudo e isso tem me ajudado muito. Por um acaso, não sei se posso pedir isso, você não poderia disponibilizar se você tiver pronto de outros produtos também? Sim, eu coloquei lá nos fundadores uma apresentação com os 12 óleos do kit básico. Você está naquele grupo lá? Não, não estou. Mas eu acredito que o meu patrocinador deve estar. Isso, qualquer coisa me chama que eu tenho material, posso disponibilizar assim, então, abriu. Então, muito obrigada. Oi, quem me chamou? É, a Mônica. Me perguntaram o que que eu poderia indicar para diabetes. O que que você me disse? O que que a gente poderia recomendar assim, para auxiliar? Se a pessoa, ela tem diabetes e ela não tem hipertensão, eu gosto muito dos óleos à base de canela. Então, o próprio canela, o On Guard, o Smartin Sars, são bem legais. Se a pessoa tem hipertensão e diabetes junto, então, eu indico o limão e o grepefruit. Que aí, quem tem hipertensão não pode utilizar o canela, mas o canela é maravilhoso para quem é diabético. Aí, se a pessoa tiver os dois, então, o grepefruit e o limão. Ótimo, obrigada. Deixa eu ver ali no chat, então. Na cápsula, coloca só o orégano, ou coloca óleo de coco junto. Eu coloco só o orégano, mas alguns aromaterapeutas falam que se colocar algum óleo vegetal junto, melhor a absorção. Então, pode colocar sem problema. Outra pergunta, pode misturar o dengeste e a cocaíba juntos dentro da cápsula? Pode sim. Pode sim. Quando vocês forem fazer sinergia, só cuidem para o óleo e ele ter o mesmo, como é que eu vou dizer, ter o mesmo objetivo. sedativo. Por exemplo, se eu quero dormir, eu tenho que usar óleos que vão, que os dois vão fazer esse efeito de sedativo. Eu não posso utilizar um energizante e um outro sedativo. Então, só esse cuidado que a gente tem que ter. Pode falar. Com óleo de coco fracionado, se eu não me engano, não é recomendado a digestão, né? Eu aprendi há pouco tempo que sim, pode ser ingerido o óleo de coco. Pode ser sim? Pode. Porque eu até então usava e recomendo usar a gordura de coco para ingerir daí. Quando for algum produto que tenha muito sabor, muito ruim. É, eu aprendi que você tem aprendido assim também. Pode ingerir também, não tem problema. Pode, pode ingerir. Ou pode ser um azeite de oliva, algum óleo de girassol, qualquer óleo vegetal, isso dá caso. chéron. Tá bom, obrigado. Oi? Você já ouviu falar em rosácea? Sim. O que que poderia indicar para a rosácea? Rosácea, acho que a nossa esteticista aqui pode falar melhor do que eu. Não sei se ela está escutando. A Areda. Aliás, eu nem sei o que que significa isso. Oi, chéron, tudo bem? Oi, Areda. Tudo bem? Você sabe que eu não te perco, né? Muito obrigada pelo carinho. Estou aprendendo muito aqui. Quer ajudar a nossa colega ali sobre a rosácea? O que que ela pode usar? A rosácea normal mesmo, que é verdadeiramente a rosácea, elas são ácarozinhos que a gente tem na pele e o que dá essa irritabilidade seria as fezes desse ácaro. Então, qualquer um bactericida, então, na minha opinião, a melaleuca, porque a melaleuca você pode passar puro, ela não vai irritar e ela vai matar o ácaro, entendeu? Também, depois você precisa estar acalmando essa pele. Então, lavanda também ajudaria muito fazer um creme com essa base neutra que nós temos, que é extraordinária, fazer um creme com a lavanda que é para acalmar a pele e a melaleuca para matar o ácaro. Muito bom. Muito obrigada, Ariada. De nada. Eu nem me meto, eu deixo para quem sabe. A outra pergunta foi para quem tem gastrite, o Zengest tem que ser tomado como? O Zengest pode ser usado das três maneiras, aromática, tópica e interna. Então, tem que ver como que a pessoa reage melhor. Eu prefiro tomar. Eu gosto mais de tomar. para dar energia para quem tem pressão alta, eu gosto muito dos cítricos. Tangerina, limão, que vão ajudar a regular a pressão e vão melhorar o humor também. Fala sobre como usar o bergamoto e o tangerina. Depende do teu objetivo. O bergamoto, ele é muito bom para alguns problemas de pele mais sérios, como o vitiligo. Só que os cítricos, a gente tem que cuidar muito com o uso tópico e quando a gente for expor ao sol. Se eu passo um óleo cítrico na pele, eu não posso expor ao sol durante 12 horas, porque senão eu posso ter uma mancha na minha pele. O único cuidado que eu tenho que ter. Para diabetes, a gente já conversou. Então, os óleos à base de canela e o grapefruit também é maravilhoso. Ivete, você tem uma pergunta? Está com a mãozinha levantada? Pode abrir o microfone. Obrigada. 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 Ivete. Enquanto a Ivete abre o microfone, alguém tem mais alguma pergunta sobre os protocolos que eu posso estar ajudando? Ficou claro? Vocês querem que eu reforce mais alguma parte? Porque no final é isso aqui que vai contar para a pessoa, tá? Vocês podem falar de todos os benefícios dos olhos. Ela vai querer saber isso aqui. O que ela faz, quanto que ela toma e de jeito que ela usa. Oi, Rosânia. Oi, tudo bem? Está dando show aí, né? Então, se a pessoa tem problema com a pressão, mas também tem alergia ao cítrico, e aí, qual é que você indicaria? E aí, deixa eu pensar. Tem problema com a pressão? Pode responder depois, não tem problema. Eu utilizaria o frankincense e o vetiver. Ah, tá certo. Muito obrigada, amiga. Imagina. Sharon, posso fazer um testemunho agora? Pode. Assim, eu tenho problema sério renal, né? Então, eu não posso tomar nada cítrico, porque meu sangue não alcaliniza, né? Os meus hormônios renais não estão funcionando e ele não alcaliniza o sangue. Então, eu tentei até, porque...